Oi, eu sou o Pop e já está na hora do Clube do Mickey e do Walt Disney, turma. O Clube do Mickey e do Walt Disney. Hoje é dia de show com Kelly Burch e David King. Seja sócio deste clube como todos nós. Ele é meu, ele é seu, é do Mickey Mouse. Todos gostam dele, desde o reto até os avós. Ele é o maior, vivo o Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ai, tu ganhas! Mickey Mouse, ai tu ganhas! Pra sempre agisteiro das heróis, ai, ai, ai. Entre nesta festa pra cantar com todos nós. Ele é o malar, vivo o Mickey Mouse. Versão Brasileira, BKS. Seja sócio deste clube como todos nós. Ele é meu, ele é seu, é do Mickey Mouse. Todas as crianças vão cantar com as vovós. Ele é o maior, vivo o Mickey Mouse. Ele é o maior, vivo o Mickey Mouse. Ei, Mickey! Ei, Mickey! Viva o clube do Mickey! Viva o clube do Mickey Mouse. Obrigada. A Fonte da Juventude do Pato Donald. Estrada para a Flórida. Roma, sem dúvida, é bonito. Onde é o momento? Roma! Veja o Flórido Estrela. Veja o Marlinhos. Flórido Estrela. As lássias, não vai, estou a pensar. Um fiebre? Ah. Ah. Não, não, não. Ah, não, não, não. Vamos embora, mãe. Oh, meus meninos! Oh, co-co-co-co! E agora, algumas sábias palavras do nosso velho filósofo. Está escrito. Que um gato manso não pega ratos. Mas, sem dúvida, faz muita confusão. Oi, sou eu de novo. O professor Senhor Palavra com a sua palavra de hoje. Altercação. Altercação significa uma forte discussão ou debate. Ah, você não sabe o que está falando. É, eu acho que você é quem não sabe o que está falando. Bem-vindos, sócios. Este foi o nosso show de hoje. Até mais ver. Tchau.